Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor. Com a paz do Senhor. Para nós, o cultivo de alegria, receber aqui os irmãos, aqui lá do... O povo lá é... Nocaal, também do pastor Valdeci, aos outros irmãos que estão aí acompanhando, as irmãs aqui que fazem o presente. Para nós, o cultivo de alegria, receber vocês aqui. Que Deus abençoe muito a presença de todos. Para não ficar só nas aquelas palavras, vou ler os versículos aqui. Meu Deus, meu Deus. Glória a Deus. O Salmo 118, só apenas três versículos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia cura para sempre. Diga, pois, Israel, Sim, a sua misericórdia cura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, Sim, a sua misericórdia cura para sempre. Então, irmãos, é muito bom a gente ser grato a Deus, a gente louvar a Deus por tudo o que Ele faz por nós, por tudo o que Ele tem feito por nós. É motivo de nós alegrados. De nós estarmos aqui hoje, na casa do Senhor, já é motivo de grande alegria, porque muitos desejariam estar aqui. E talvez, fica só em desejo, porque não pode sair da sua casa. E talvez esteja em acalmado, esteja doente, e não tem porquê como vir. Mas nós estamos aqui com saúde, estamos aqui para adorar, louvar o Teu nome. Porque nós estamos aqui como luz aqui na Terra, para estar no irmão desse mundo. E o mundo já está aí no maligno. Mas nós, como representantes do Senhor, nós temos que defender a bandeira de Jesus, levar a mensagem dele àqueles menos favorecidos, àqueles que estão em um mundo aí perdido, sem fé, sem esperança e desanimados. Mas nós estamos aqui comissionados como soldados de Cristo para ajudá-los a levar eles para o reino do céu. e para as pessoas que estão aqui para o reino do céu. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!